E esse cano chega ali naquela posição da guarda mesmo, mesmo que o cima não tem uma postura excelente, ele consegue controlar o adversário, e ele vai tentar passar embaixo. Obrigado. Obrigado. Como eu disse ontem, eu acho que seria uma luta bem estratégica. Temos no assentamento da coisa, nos primeiros minutos. A galera está entrando nessa reta de quatro minutos de finais, a galera precisa trabalhar um pouco mais. Quatro minutos. É. O pessoal do tempo, se vocês for prazo, eu vou trabalhar. Não é legal deixar esse negócio. Não é legal, não é legal. Não é legal. Não é legal. A gente não tem o mesmo tempo. A gente escuta por aquela pegada ali, apreciou o que eu acho que é o meu. É uma distância. Charles, se você reparar, ele está o tempo todo buscando a manga do Vinícius. Acho que ele está tentando controlar o braço do Vinícius. Chega muito bem ali com a mão na faca, acaba tendo um pouco mal de opção. É, olhando aqui, parece que tem essa impulsividade. Ele encontrava uma vantagem, daí fica complicado de buscar a perna dele. Obrigado. 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 Agora foi o minuto final. Obrigado. Obrigado. Agora, quem é pra cá mais aí às vezes... Quanto,ろ... Bombate... Tá queì? Tá queìji? Tá queì? Tá com 40 segundos. Ih, foto recuperar praipto na entrada. A brina do bonus! A brina do bonus! Pra bater e sweaty entrar. Vamos lá, vamos lá Atenção para o gol, vamos Trinta segundos, cara Cinco segundos E agora? Tem que cortar a gira agora, tá bom? Agora, agora, tá bom? Vamos, cresceu, cara Vamos, vamos, tá bom? Entra Vamos, Chaves Quinta Tem dez, tem dez Dez Atenção nessa entrada, ele vai entrar, vai entrar Cinco segundos, vamos Atenção Esse, esse, vai, vai Atenção Atenção Era uma luta Eu acho que Nenhum dos dois irão Buscar muita coisa É claro, numa brecha assim, mas Era uma luta, era uma luta pra Se esperar Bom, jogo tem Atenção Era uma luta É uma luta Era uma luta Foi, tchau Foi, tchau Home, jogue, eu Em, pê-lê-la Era, pê-lê-la Atenção Era, pê-lê-la Atenção Era, pê-lê-la Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma